um cavalete com 59 por 92 centímetros, é um dos que mais saem aqui na empresa. Ele é fabricado em madeira, duas dobradiças, tem a cordinha aqui no meio para ele não abrir, o pezinho dele a gente deixa pintadinho para dar um bom acabamento, a impressão é alta resolução. O detalhe é o seguinte, você vai gastar pouco e vai ter uma divulgação muito legal aí para o seu comércio. Manda a arte feita no Canva, de preferência, a gente personaliza e despacha aí para você por todo o Brasil.